Oi gente, eu sou a Fanny e te trouxe mais um react pra vocês, dando continuidade a série Peaking Blinders. Eu trouxe pra vocês mais um personagem, dessa vez a gente vai conhecer o Arthur Shelby, que eu acho que ele é o irmão mais velho dos três, né, que eu só conheço três até agora, que é o Arthur, o John e o Thomas. E aí esse vídeo aqui é lá do canal Gabriel Produções e o título é É tudo culpa minha. Se vocês quiserem mais conteúdos como esse, deixa o seu like, não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito e me segue lá no meu Instagram que tá aqui acima. E é isso, vamos para o react agora em 3, 2, 1. É só disparar. Hã? E você acaba comigo. Um tiro na barriga leva meio dia pra matar. Você vai usar essa arma? Aponta pra minha cabeça. É aqui que mora o problema. Que bom que eu não atirei em você. Não é louco? Teria sido muita bondade. Bondade por quê? Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Por que está fazendo isso com a gente? Fazendo o quê? Você é um mentiroso de merda. E um ladrão. Eu esperei pelo senhor. Eu esperei. E quem você pensa que é? Meu nome é Arthur Shelby. Ele é nosso pai. Ele é um babaca egoísta. Parece que a porra da minha cabeça é a porra daquela barca preta do me. Ela fica balançando na água. Balançando. Balançando. Achei que já estava bem. É, mas... Eu, eu... Eu, eu... O que é isso? Tomy... Eu sou... Eu sou o Black Blinder e vou portar seus olhos primeiro. Porque tudo isso é culpa minha. Fui eu que atirei no... Meu Deus. O que é isso? O que é isso? O John morreu. Ele morreu por minha causa. Ela está com ele? Chilo! Se estivesse, seria a culpa sua. Dizem que o rosto dele está tão cortado que nem dá pra olhar. Então eu acho que não. Eu sou temente a Deus. Dá um jeito de recuperar a linda, Arthur. Sem ela, você é quase um peso morto. E também acho que é hora... De você desistir da linda. Ele carrega muita culpa, né? Tem seu filho? É. Eu quero você aqui. Está bem? Me entendeu? Tá? Tá bem. Isso. Fez a votação. Sem mim. Tá. Se acalma. E me fala dos italianos. Você deu meu trabalho pra outros. Esse trabalho era meu. Arthur. Mas eu vou fazer o meu trabalho mesmo assim. Porque tudo isso é culpa minha. Eu sou... Convidado do chefe da família. O chefe da família não está aqui. Olha só pra você. Olha. Olha só pra você. Você não anda muito bem ultimamente. Só Deus sabe. Merece um descanso. As pessoas ficam me fazendo perguntas. Eu não sei responder. Nossa, que estranho, né? Só eles dois aí. Eu acho que, né? Aí já... O outro já tem morrido. Mais um novo. Muito estranho. Os dois sozinhos. Você foi espancado. Eu quis te dar uma folga. Mas que armas são essas, porra? Eu não sou você. Merda da parte. Eu não sou você. Eu não sou você. Todo mundo sabe disso, porra. Já acabamos. Você está bem? Estou. Nunca estive melhor. Você está bem? Eu estou bem. Você espancou. Espancou meu filho até ele morrer. Aqui. Um acidente. Olha pra você, Arthur. Como assim? Que quer viver uma vida linda. Mas está aqui se juntando ao maior roubo do mundo. Nossa, gente. O que é que ele fez? Eu não consigo, Polly. Essa Polly aí é mãe deles? O que é que ela é deles? Tia? Irmã? Eu não consigo. Nós dois sabemos que o perdão não está nas minhas mãos. Porque eu acho que ainda não consigo perdoar o Senhor. E nunca vou conseguir. Ele disse que é o seu nome que está na porta, então tem que ir pra lá. Não. Não, olha pra mim. Eu vou ficar aqui. Sai. Não foi culpa minha. Tá. Merda. Tá tudo bem, irmão. Tá? Tá tudo bem. Tá, tome. Como é Shelby? Que tal conhecer Arthur Shelby? Quanto pra gente conhecer. Arthur! O que é isso? Tira ele daí! Tira ele daí! Nossa! Tudo melhora a vida, John. Com coisas boas. Arthur, pelo ateado. Nada disse que não foi culpa minha. Será que dá pra me ouvir? Eles vão me enforcar, John. Não vão te enforcar. Ele morreu por minha causa. E eu vou compensar isso. Onde acha que o John... Eu queria muito saber por que ele morreu aquele outro. Vou embora desse mundo. Nem inferno, nem paraíso. É culpa minha. Ele só não está mais aqui. No meio do inverno, sombrio. Vamos aproveitar que a gente já reagiu àquele vídeo lá. E aí vamos reagir isso daqui também, que é de outro canal. Desse canal aqui que eu vou colocar o nome pra vocês. O título é... Vingança. Os pecados que escondem por tanto tempo. Eu acho que nesse vídeo aqui eu vou entender um pouco mais. É isso. Vamos lá. Aqui, ela nunca deixaria chegar a esse ponto. Olha só pra você, irmão. Você está destruído. Está destruído. Se recomponha. Vocês têm motivos pra me odiar? E pra buscar vingança pelas mortes? É a tradição cigana. Não se menciona o nome dos mortos em campanha. Existe perdão para Arthur Shelby no seu coração? Não. Mas pode haver o perdão de Deus. Arthur. Irmão. As pessoas estão rindo em você. As histórias sobre você subiram o canal. Debaixo das suas bangas se esconde a verdade. Lembra daquela vez que eu te dei uma surra? Quando você tinha 12 anos e eu 9? Talvez... Nossa. Quando você estava no chão, eu tenha batido demais na sua cabeça. Mas foi... Aí ficou doido. Não. Eu venci. Jesus, a sua esposa e os seus filhos não podem te ajudar. Somente você, Arthur Shelby. Você se lembra daquela noite no Rio? E aí a polícia chegou. E nadamos como ratos. O Arthur afastou eles com o gancho do barco. E sozinha. Nossa. Eu percebi que se eu te joguei no chão naquela vez, irmão, foi porque você deixou. Você quis que eu vencesse. Sempre quis que eu vencesse. Antigamente qualquer homem, e eu digo, qualquer porra de homem que usasse essa roupa era um pick-blinder. Pick-blinders ainda se vestem assim. Eu preciso do meu irmão. Tenho muito a fazer. Preciso de alguém que trabalhe de verdade. Procurar as palavras vai ajudar a limpar a sua alma. Os pecados que eu escondi por tanto... Por tanto tempo. Deixa eu ver se as... Os pecados. O irmão, a porra do dragão se foi. Graças a você, graças a você, porra. Na família Shelby, os negócios vêm antes de questões de vingança. Quando uma pessoa querida parte, nós aprendemos e crescemos. Vai nos matar como cães? Não, não atirem cães. É onde estamos agora, Arthur. Está faltando muito pouco. E aí, você pode mudar sua vida. O nome dela era Elizabeth Gray. Ela era minha tia Polly. Vai dizer que ela morreu também. Fez muito diferente. Descansa em paz, Polly. Não acredito. Tá, vou falar primeiro. O primeiro vídeo que eu vi, né? É lá do Gabriel Produções. Pelo que eu pude entender, ele carrega uma culpa junto com ele. Eu não sei o que já aconteceu. Mas tem uma cena que eu fiquei bem intrigada. Que o Joe, que é o mais novo. Não sei se é assim que fala o nome dele. Mas enfim. O mais novo, ele estava cheio de sangue, né? Eu acho que provavelmente morto. E aí, esse Arthur também, né? Na mesma cena. E aí, eu fiquei pensando se ele carrega a culpa porque eles devem ter brigado com outros personagens. E aí, o irmão não conseguiu defender o outro. E aí, por isso que ele carrega a culpa da morte dele. Eu fiquei pensando se seria isso. Eu não entendi muito bem essa parte. Teve uma cena muito épica que apareceu aqui no segundo vídeo que eu reagi do canal Hannibal. Que foi ele se vingando da morte daquela, da personagem Polly, né? Mas foi muito brava essa cena. Ele falando, né? Pra mulher que matou ela. Que ele estava muito triste. Que ela era uma pessoa muito boa e tal. E aí, no final, ele se vingou. Foi muito brava essa cena. Foi muito épica. Com certeza, eu vou querer ver o que que de fato aconteceu. Como que aconteceu isso. Como foi a morte desse personagem. Como que ele conseguiu chegar na assassina. Gente, o react de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não parem de recomendar personagens aqui dessa série. Pra eu trazer nos próximos reacts. Deixe o seu like se vocês gostaram desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal se não é inscrito. Eu vou ficando por aqui. Tchau! Tchau!